Vem assistir a comédia inédita Os homens querem casar e as mulheres querem sexo 2 Depois que Jonas descobre que Deus é mulher e é cearense Com Carlos Simões e Danielinho Vem se divertir Dias 26 e 27 de setembro Sábado e domingo Às 20h no Teatro Sesc Dona Amélia em Petrolina